Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda ao mais um Espaço Feminino. Eu estava olhando a vinheta da abertura do nosso programa e a gente já vê as mulheres mexendo no cabelo e dizem que o cabelo é a moldura do nosso rosto, né? Eu tenho certeza que não é só as mulheres que se preocupam com o cabelo, mas os homens também. Aqui atrás, aqui nas bastidoras, nós temos cabelos cacheados, nós temos alguns que estão até com falta de cabelo. Mas a gente vai saber hoje desvendar algumas coisas aí. O que funciona? Será que tem shampoo que cacheia cabelo? Será que tem shampoo que faz crescer cabelo? Como é essa realidade, né? A gente ouve falar tantas coisas, mas será que tem mitos a respeito disso? E a gente vai descobrir hoje. Mas antes disso, a gente falar sobre o nosso tema, que é cabelos saudáveis. Eu queria convidar você a entrar no nosso site e lá conhecer toda a nossa programação. Lá você pode ver a nossa grade, os nossos horários e conhecer um pouquinho da Boas Novas. E, sobretudo, também se tornar o semeador da Boas Novas. Todas as informações estão no nosso site, Mas se você tiver qualquer dificuldade para entrar no site, você também pode ligar para cá para a gente, tá? Liga para cá e entre em contato com a gente para saber todos os detalhes. O importante é que você contribua com o melhor que você tiver para ajudar a Boas Novas a expandir, a crescer. Nós sabemos que os desafios são muitos. Até setembro, nós temos que estar digitalizados em todo o país. Agradecemos a Deus por isso, porque a imagem que chega na sua casa é de qualidade 100% digital. Mas a gente tem uma dificuldade, que é adquirir esses equipamentos para fazer com que a nossa programação vá ao ar realmente de forma excelente, que é o que você merece. Então, contamos também com a sua oração. Deus te abençoe nessa tarde abençoada. Quero apresentar para você as nossas convidadas de hoje, que vão falar a respeito de cabelos saudáveis. Eu estou aqui com o meu cabelo, já fiz o tratamento hoje antes de vir para cá. Não foi nada muito especial, não, mas já mexi aqui no meu cabelo. Então, a Liliane Fagundes, ela é dermatologista, vai falar um pouquinho com a gente. Acho que também até pela parte do... como é que chama? Raiz do cabelo, né? Isso. Tudo bom? Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Amém. Fica à vontade aqui, tá? Tá bom. Espero que você possa realmente abrir aí o jogo para falar quais são os mitos, o que é verdade, o que realmente funciona para esse cuidado, né? Para essa saúde do nosso cabelo. Vamos ter também aqui, já aqui com a gente, a Kelly Santana. Ela é reestales. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu ver isso aí. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E vamos ter também aqui na cozinha o Wilson Cabral. Ele que é chefe, vai fazer o mini cheeseburger para a gente. Tudo bom? Tudo bom, querido. Boa tarde. Daqui a pouquinho, então, eu vou aí contigo, tá? Tá bom. Para a gente preparar esse cheeseburger e dar uma ideia especial, né, para o pessoal de casa. Com certeza. Deus te abençoe. Vamos lá, falando então, logo sobre cabelo. O que que faz, né? Já vamos para a pergunta aqui, principal. O cabelo ser saudável? É, são os cuidados, né? Que a gente tem que ter desde a hora de lavar, como pentear, alimentação, né? A saúde emocional também reflete também no cabelo, a saúde interna, se você está com algum problema de saúde ou não. Então, assim, é um conjunto, né? Tem de dentro para fora, de fora para dentro, proteção do cabelo, época de verão, né? Aí tem aquelas proteções contra sal, sol, cloro. Então, assim, tem uma gama de cuidados que você tem que ter para manter o cabelo saudável. Eu estava falando aqui nos bastidores com elas, que eu fiz uma pesquisa na internet sobre o tratamento cosmético, como é que foi feito, né? Essa história toda. E, uma curiosidade, há mais ou menos 300 anos atrás, na Europa, você tomava dois banhos por ano. Eu fiquei assim, nossa, hoje é um dia tão irreal, né? Que a gente não consegue ficar um dia sem ela tomar banho, ela toma mais de um banho. Com certeza. E aí, o lavar o cabelo, é isso também? A gente precisa lavar o cabelo todo dia? É, depende do cabelo, né? Assim, normalmente não tem necessidade todos os dias, que se você também tira muita oleosidade, acaba estimulando a glândula a produzir mais. Então, assim, um cabelo normal, que não seja muito oleoso, que esteja numa fase sem nenhum motivo de patologia, você pode lavar dia sim, dia não. Agora, aquele que está muito oleoso, que não tem condições de ficar de um dia para o outro, você vai primeiro tratar, né? Usar shampoo adequado, produtos adequados para retirar um pouco da oleosidade e com o tempo você vai conseguir também lavar dia sim, dia não. Ah, Kelly, eu creio que muita gente te procura e fala assim, eu quero cabelo igual daquela pessoa famosa. Tem isso? Sim, tem bastante isso. Quem é que está no bom dos cabelos famosos? Os cabelos famosos são os cabelos mais longos, né? O mais ondulado, porque essa moda que saiu agora dos cabelos já está voltando os ondulados. Então, eles estão preferindo mais os ondulados com movimentos. E os cabelos mais claros, eles adoram os louros, né? E tentam sempre ficar com os cabelos bem platinados e quando a gente tenta mostrar que não pode ser tão platinado pela saúde do cabelo, elas ficam tristes. Não, mas eu preciso do meu cabelo igual fulano, igual ciclano. E traz a foto e quer igual, de verdade. Porque o louro eu acho interessante. Quando a pessoa já é loura, por exemplo, o cabelo ele é acinzentado, ele não é preto, ele vai clarear mais rápido do que um cabelo preto, né? E às vezes essa pessoa que está te procurando é essa pessoa de cabelo preto e às vezes até grosso, né? Eu acho que tudo isso dificulta para chegar nessa tonalidade platinada. Qual é o problema? Por que não platinar? Tanto assim, né? Existe, a dificuldade existe, a amendalina de cada um, né? Você praticamente tem o cabelo cinza, então o louro platinado para você é rápido, porque ele já tem uma cadeia mais próxima ao louro platinado. A morena, ela tem um cabelo que passa por outras cadeias, que é o vermelho, que é o cobre, que é o castanho, até chegar ao platinado. E a gente não pode enfrentar muito a alcalinidade do cabelo, que você acaba rompendo a fibra e danificando. Então ela fica loura de fato, mas porém o cabelo é muito danificado. Isso é ruim, porque o cabelo sai louro, no decorrer do tempo, conforme vai lavando em casa, ele vai se rompendo naturalmente, porque ele ficou alcalino. E quebra bastante, né? Sim, quebra. Quando você foge da naturalidade do cabelo, ele quebra. Eu sinto que o meu também já é... Toda vez que eu vou no salão para fazer, eu faço mecha uma vez no ano, eu sinto que ele quebra. E essa vez eu fiz bem mais claro, nossa, eu senti minguar, assim, sabe, as pontas, porque já tinha tinta. E vai tonalizando, tonalizando, vai ficando. A química daqui, tem menos química aqui do que na ponta, né? Então aqui eu senti minguar, assim. Ainda bem que eu tenho bastante cabelo. Já tem que cuidar, né? Quais são as maiores preocupações das pessoas que te procuram em questão de problemas com o cabelo? É assim, 90% é queda. Queda de cabelo, assim. Ele está bem tenso hoje em dia, assim, com o estresse, com a vida corrida, com essas dietas, assim, mirabolantes, né? De moda. Então você acaba comendo mal, não nutre nem o seu organismo, nem sua pele, nem seu cabelo, principalmente. Então tem muita queda hoje em dia, fator de estresse também, muitos problemas, né? Situação financeira do país. Então tem muita gente com queda de cabelo. Tanto, assim, 80% mulher, mas como você falou, muitos homens também, entendeu? Vários homens também com problema de calvície na família, que não querem ficar calvos e vêm procurar para poder frear, né? O processo. Então vou entrar já nessa direção, que você tocou no assunto. Como é que eu trato a questão da calvície? Existe cura? Existe tratamento para, vamos dizer assim, retardar essa queda? Como é esse processo? Tem. Quando vem, por exemplo, assim, com a calvície ou masculina ou feminina, que seja genética, que a pessoa já se preocupa, bem nova, 25, 30 anos, tem como você retardar. Até com os próprios xampus que você questionou, se tem xampu anti-queda, tem xampus que estimulam, porque melhora a circulação, tem alguns produtos nele que ativa a circulação, ativando a circulação, melhora a nutrição do cabelo. Tem medicamentos que é feito ou para suprir alguma necessidade carencial alimentar, ou mesmo para estimular o crescimento do cabelo. Então tem como, assim, dar uma retardada, pode ser que não fique 100%, quem tem hereditariedade, mas melhora bastante. O que causa a queda do cabelo e, por exemplo, como é que chama? A calvície. Assim, são fatores, assim, um ligado ao outro, mas diferente. Primeiro tem a calvície hereditária, que aí é fator hereditário, e mais as turbulências todas da vida, a mal alimentação, pode estar acelerando. Você corrige todos os fatores que estão causando a aceleração da queda e vai depois tratar, fazer um tratamento preventivo da calvície, tanto em casa, domiciliar, como no consultório, tem várias técnicas hoje em dia. E a queda em si, aí é multifatorial, aí você vai ter que ver cada pessoa individualmente o que pode estar causando, um problema hormonal, né? Então, assim, quando chega, vem a anamnese, o exame físico do couro cabeludo e uma rotina de exames e uma, na anamnese, o hábito da pessoa, né? Estresse, alimentação, uma dieta, uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que está sendo muito feita hoje em dia. Afeta também. Muito, afeta muito, porque, assim, como diminuiu ali o tamanho do estômago ou as que são feitas com o intestino, a absorção, exatamente, praticamente fica zero. Então, tem que repor todo e, normalmente, para esse caso dessa cirurgia, uns dois, três anos para ficar normal. Perfeito. Bom, viu que o nosso assunto vai render bastante, né? Então, não assada aí. Eu estou aqui com o Wilson Cabral, que vai fazer os nossos mini cheeseburgers. Eu cheguei aqui para dar uma olhadinha e tem uns palitinhos, tem umas coisas bem diferentes. Isso, vamos fazer uma receita fácil, ela é bem tranquila de fazer, prática. E é uma receita que você pode usar num lanchinho da tarde para as crianças ou quando você vai receber uns convidados e você quer apresentar uma coisinha legal, você faz um... é bacana. E é mais prático, porque, às vezes, o pessoal quer fazer um canapé e fica preocupado. Ah, onde é que eu vou achar o pão pequenininho? Onde é que eu vou, eu tenho que encomendar, tal, essa receita é prática. Isso que eu estou vendo. Você pode fazer... Ele vai dar umas dicas legais aqui, por exemplo. Isso, bem bacana, vai dar umas dicas bem legais. Então, vamos lá para os ingredientes primeiro? Vamos, vamos aos ingredientes. E aí, a gente já passa os ingredientes pessoal que está em casa e daí a gente passa os passos para fazer. Para o hambúrguer, a gente vai usar 300 gramas de carne moída, 100 gramas de bacon, um ovo, mais ou menos umas 50 gramas de farinha de rosca, sal e pimenta, queijo cheddar ou queijo que você preferir, umas 100 gramas e um pacote daquelas bisnaguinhas que você encontra de diversas marcas, diversos... E é bem acessível, né? Bem acessível, fácil. E é um gosto que todo mundo... Todo mundo gosta, todo mundo conhece. Ainda tem o integral. Ainda tem o integral, você quer falar também, ainda tem o integral, que você pode achar. Aí eu vou mostrar para vocês como é que corta o pãozinho, só para você ter ideia de como é que vai ficar. Então, deixei um pãozinho aqui separado, a gente vai cortar ele ao meio, tá? E depois que ele estiver ao meio, a gente vai cortar mais ou menos um dedo de espessura para fazer a base dos nossos dois pãozinhos. Aí fica igual um pãozinho de hambúrguer mesmo, tá vendo? Igual um pãozinho de hambúrguer. Nunca tinha pensado nisso? É. Gente, que legal. Legal? Tá, então o nosso pão já está montadinho, já está, eu deixei um bocadinho cortado aqui, que a gente vai deixar reservado aqui para depois usar. O hambúrguer, os mini hambúrgueres, nós vamos fazer uma massa de hambúrguer, digamos assim. Eu estava prestando atenção no começo ali da entrevista e estava falando da química, do cabelo, de gordura e tal. O hambúrguer tem mais ou menos um princípio também de gordura. O segredo para um bom hambúrguer é o fator de gordura. Vocês estão vendo aqui que não tem o bacon, por quê? Quando eu pedi a minha carne moída para fazer, eu pedi para moer o bacon junto com a carne. Para dar o teor de gordura na carne. Então é um segredinho. É um segredinho. Toda vez que você for fazer um hambúrguer em casa, você tem que calcular o nível de gordura. Não precisa ser bacon, você pode pedir a própria gordura da carne para moer junto. Então quanto mais gordura, mais macio. Então aqui a gente tem uma medida de 30... Mais suculenta fica, né? Exatamente. Então a medida aqui é de 30 para 70. 1% de gordura. Então a gente tem aqui, o bacon já está moído junto com a carne. Eu vou acrescentar um ovo. E a farinha de rosca. Se perguntar por que você está acrescentando ovo e farinha de rosca, é para dar liga, para criar uma massa mesmo. Entendeu? Então eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de rosca. Por que a farinha de rosca? A farinha de rosca, ela ajuda a manter o suco da carne e a gordura. Então quando a gente mistura a farinha de rosca no resto da massa, o que ela vai acontecer? Quando você fritar, a gordura e o líquido da carne não vai sair muito. Vai sair um pouco, mas não vai sair muito. Então a carne vai continuar bem suculenta. E ele também ajuda na consistência, né? Na consistência, vai dar consistência para a gente poder modelar também, que é essa carne que a gente vai modelar. Essa receita aqui, você pode usar também para fazer almôndega. É a mesma receita da almôndega. A diferença é que a gente vai fritar, ou você pode assá-la no forno, para não ficar com muita gordura. Assar a almôndega no forno. Perfeito. E aqui eu vou acrescentar agora sal, pimenta. Um pouco de sal e pimenta. A gosto. A gosto. Não vou botar... Vocês podem ver que a receita não tem temperos. Tipo sal, cebolinha, cebola, alho. Por quê? Porque a gente quer o sabor da carne, entendeu? O segredo de um bom x-burguer, de um bom hambúrguer, essa massa que você pode usar para fazer hambúrguer normal, grande também, é você valorizar o ingrediente. Então tem o sabor mesmo da carne. E a carne fresquinha também, né? Aquela carne que você congela, né? Não, não. Depois de pronto, você pode congelar. Você pode manter congelado. Você sempre tem no seu freezer para fazer na hora que você quiser. Bem prático, né? É bem prático. Você vai lá e pega, mas depois de pronto, que aí vai manter tudo. Tá vendo como fica uma maçanha bem mojana? É. Fica bonita a maçanha. Fica bonita. É fácil de fazer, fácil de pegar. Agora, eu vou aumentar o fogo. Fica quentinha, frigideira. E vamos fazer os hamburguerzinhos. Pega um pouquinho com a colher, pega na mão mesmo, o legal é com a mão. Faz uma bolinha e dá uma pressionada. A gente vai fazer um pouquinho grandinha, que depois que ela, quando ela começar a apetar, ela vai dar uma encolhida, para não ficar muito diferente no nosso pão. Se quiser usar uma forminha, alguma coisa, pode usar, mas o legal é ele ficar assim, meio para ficar rústico, artesanalzinho, para parecer realmente que foi... Aquela carinha, né? Exatamente. De um hamburguer. Vou fazer um pouquinho aqui e deixar separado, para a gente fritar tudo ao mesmo tempo. Aqui você vai colocar algum tipo de óleo? Não, não precisa, porque já tem bastante gordura. É uma panela antiaderente, uma frigideira antiaderente. Já tem a gordura do bacon. Então, a gente não é bom botar gordura, não. E é mais saudável também, a gente tem... Verdade. Manter a gordura animal. Esse mesmo princípio, a gente pode fazer com o frango? Pode fazer com o frango. A diferença é o bacon. Se você quiser fazer uma receita mais light, não quer usar o bacon, é só colocar um pouco mais de farinha de rosca, para justamente manter o suco do frango. Porque o frango, quando você grelhar ele... De repente, colocar um azeitezinho, né? E botar um fiozinho de azeite para... Para poder grelhar. Para poder grelhar. Fazer uns hambúrguerzinhos aqui. Fazer um pouquinho para grelhar, para a gente gostar. E depois eu faço mais. Aqui o nosso chefe, o Wilson Cabral, está fazendo mini cheeseburger para a gente. Mini cheeseburger, isso. Já mostrou o corte da bisnaguinha. Pão simples, que a gente encontra em todo lugar, né? Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Na padaria tem. Até as padarias trabalham, mesmo que façam, que eles fazem pão, eles trabalham com esses pãezinhos também. Fazem os pãezinhos. É gostoso. E ele é gostoso também, porque ele tem bastante leite na massa, ele é mais macio. Ele parece realmente um hambúrguer que você compra num fast food, né? Porque aí eles usam aquele pão de leite, então vai ficar bem mais parecido com o fast food. Então eu já tenho aqui uns hambúrguerzinhos prontos. Então o ideal é fazer ele redondinho, mas deixar ele mesmo, não precisa ficar perfeito não, porque a gente quer que tenha um look artesanal. Você fez maior que o pão justamente para poder... Fim maior que ele vai encolher. Vou passar para a cabeça do lado, porque isso vai fritar. Então eu vou colocar aqui na chapa quente. Ele vai encolher, né? Ele vai dar uma encolhida. Lembrando que como a massa tem gordura, não bota óleo. Só tem uma frigideira antiaderente. Se você não tiver uma frigideira antiaderente, for fazendo uma frigideira normal, aí é ideal que você bote um fiozinho de óleo, mas bem pouquinho mesmo, só para não grudar. E também não mexe antes de ficar bom, né? Exatamente. Porque se a pessoa ficar mexendo, pode ter... E essa é o princípio até para você fazer um hambúrguer normal, ou grelhar um bife, ou fazer qualquer coisa do gênero. Se você mexer, quanto mais você mexer, ficar mexendo, mais ele vai soltar líquido, então ele vai perder o... A suculência, né? A suculência dele, vai ficar... Então a ideia é você colocar, deixar, ele vai criar uma crostazinha e você vai poder mexer. Está bem quente a frigideira. Está bem quente a frigideira. E dá para ver que já tem gordura ali, né? Está bem, já é. Você precisa prestar atenção, já está começando a soltar a gordura. Vai ser o suficiente para fazer uma crosta lisa, bonita. E isso aqui é legal que você pode fazer, como eu falei, você pode fazer para as crianças de tarde, no lanchezinho que vão chegar da escola, fazer uma coisinha diferente. Um jantar, né? Um jantarzinho, vai receber uns amigos em casa, quer fazer uma... Ótima ideia. Uma coisa diferente. Isso aqui, pô, é legal, é fácil de fazer. Você pode deixar a carne pronta, os hamburguerzinhos prontos e congelados. No dia que você for fazer, tira e faz. E chefe, fala do seu trabalho. Onde é que você trabalha, né? Como é que a gente pode diferenciar com a sua culinária? Eu tenho uma empresa de consultoria, que se chama Vitória Gastronomia. Eu trabalho em eventos, faço festas, eventos, eventos corporativos, eventos de... Familiar, festa, aniversário, alguma coisa. E faço consultoria para restaurante. E a gente atende aí o nosso... Então tem o contato dele, né? Tem um contato aí para o telefone, tem uma página no Facebook. Pode contar, verem, precisando. Precisando. A gente faz um... Eu faço um trabalho mais particular mesmo. Coisa que você chamar, a gente vai, faço aulas. Ah, isso é ótimo. Faço consultoria para restaurante, monto cardápio. Então a gente tem uma... Uma variedade grande de atendimento, de serviço. Agora, já está bem... Você pode ver, ó. Já clareou ali. Que já começa a clarear. Isso quer dizer que ele... E está diminuindo já o tamanho. Está diminuindo, está vendo que ele está diminuindo? Agora vamos virar. Olha que bonito que fica. Hum... Olha como ele vai encolhendo. Essa crostinha dá aquele saborzinho. Isso é que dá o saborzinho especial. Agora o que eu vou fazer aqui? Deixa só mais um minutinho. E já vou acrescentar o queijo para ele ir derretendo naturalmente. Então eu cortei o queijo, comprei o queijo normal. E cortei ele em quadradinhos. A gente vai botar aqui. Não coloca muito grande, senão ele vai... Quando derreter, ele vai cobrir a carne e você não vai ver o... É. A carne. É. Montar. É fácil, é tranquilo. É tão delicado, tão bonitinho. É delicadinho. Na hora que montar, então vai ficar muito bacana. Pode servir junto com uma salada, né? Pode servir isso. Colocar uns três... É uma refeição. Três... É, exatamente. É uma refeiçãozinha também. Três hambúrguis, binhos hambúrguis. Colocar uma saladinha. Chipe, uma latetinha frita. Olha como fica bonito. Parece um hambúrguis, né? Muito fofo. Só mais um minutinho pra ele terminar de olhar. É fácil você ver. Às vezes a criança, ela tá chatice assim, né? Tá chatinha, não quer comer. É, não quer comer. Não tem criança que vai dizer não pro hambúrguer. Não tem criança que vai dizer não pro hambúrguer. Você vai falar assim, fiz um hambúrguer pra você. Ele vê aqueles mini hambúrguis também. Criança... Meu filho gosta muito. Meu filho... Você tem um filho de quantos anos? Meu filho tem três anos. Então, tudo que é diferente, que é legal... Chama atenção, né? A gente que adulto já fica assim... Aqui tá feio. É fácil. O legal também dessa receita é que rende bastante. Você viu que com 300, 400 gramas de carne, vai dar pra fazer aqui uns 30, 40 mini hambúrguizinhos. Você pode servir num coquetelzinho pros amigos, sem problema. Agora vamos montar. Bem fácil também, não tem mistério. Eu vou usar um palitinho. Com palitinho mesmo, você não precisa fazer muita bagunça. A gente vai espetar a ponta. Vamos espetar a nossa carne. Vou tirar esse pedacinho aqui. A crostinha. A crostinha. Vamos espetar na base. Olha que mais fácil ainda. Dica em cima de dica, gente. Pega o palito. Olha isso. Não tô. Bacana. Viu? Não tem mistério. É bacana. Fica bem... É fácil pra você montar e pra quem quiser pegar também pra comer. E fica atrativo. Olha que legal. Fica. Não tem perigo de cair o pão, pode desmontar, né? Já tá tudo espetadinho. Já tá tudo espetadinho. Pode montar assim o espeto? Pode. Não tem problema. Mas assim é mais prático. Verdade. Não passou manteiga no pão? Não precisa, né? Não. Não precisa porque o pão é bem molhadinho também. Esse pão é bem macio. Você pode passar uma manteiguinha, você pode, né, quiser... Passar um ketchup e uma maionese. Ketchup e uma maionese já pronta. Ou deixar pra pessoa fazer um... O legal é que fica bem... Você tem muita variedade, muita... Tô pensando, né? Você pode fazer muitas coisas. Gente, muito prático. Muito rápido. Rápido. Você viu o que a gente fez aqui bem rapidinho. Gostoso. Minhas crianças gostam tanto dessa bisnaguinha. Eu gosto da bisnaguinha. Minha mãe fala, Luana, bisnaguinha é a tua cara. Não é? A gente tem em casa... Às vezes compra, tá sempre em casa também, não é? Aham. E é legal. Ó, fica pro seu lanche da tarde. Uma opção ótima pra aniversário também, né? Você pode deixar eles prontinhos assim e dar uma aquecidinha no forno antes de servir. Em vez de ser aquela coxinha, pode servir o... Exatamente, fica mais prático. Você pode deixar eles prontinhos e na hora de servir aquece um pouquinho no forno. Pode pôr no forno, né? Pode pôr no forno, depois de pronto, dá uma aquecidinha. Perfeito. Deixar lá já. Deixar lá na geladeira, prontinho. Então pronto, tá aí a opção. É uma ideia super bacana, prática. Uma forma que a gente nunca viu, né, bisnaguinha? Uma forma mais prática de usar bisnaguinha. Deixa a benção, hein, viu? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no final do programa pra gente provar. Tá bom. Tá? Traga os nossos convidados. Bom, depois dessa delícia, venho aqui com meus convidados pra gente continuar conversando sobre cabelo, a saúde, né? Dos nossos cabelos. A gente tava no último bloco falando sobre a questão do... da calvície, da queda de cabelo e você falou que você recebe muitos pacientes, né, com essa questão, porque ela até disse sobre a... da cirurgia, bariátrica, balão... Como é que é isso? Então a gente realmente recebe muitos clientes lá que fez redução do estômago, bota balão e com muita perda de cabelo. Cabelos longos, cabelos que eram bem fortes, que se tornam quase nada, de fato. Você conhecia eles antes? Sim. E dá pra ver a diferença? Dá pra ver. Muito pouco cabelo, com falhas, o cabelo se quebra todo, muito fraco. E pergunto, o que eu posso fazer? Eu indico logo uma dermatologista e o que eu posso fazer é usar a tesoura elétrica que cauteriza, que fortalece o cabelo, não perde nutrientes e o cabelo volta a se compor. Mas demora um ano, demora bastante tempo porque perde muitas vitaminas do cabelo, né? E é algo que realmente o salão não consegue resolver. Tem que ser junto com a dermatologista, tem que ser junto com a nutricionista, pra repor tudo aquilo que foi perdido. A única coisa que a gente consegue fazer é cortar com a tesoura elétrica. A gente tem visto também algumas situações da questão da queda de cabelo, a menopausa, né? A questão das grávidas, até o terceiro mês quando o bebê já nasceu, como cai meu cabelo? Eu acho que eu fiquei isso aqui careca. Eu tive meus dois filhos com a cesárea. Não sei se o parto normal também causa. Também, porque a questão hormonal, a questão da anestesia ou o parto normal que tem é a RAC de anestesia ou mesmo a cesárea também, vem o estresse, mas o principal é hormonal. É exatamente três meses após ter tido aquela interrupção, assim, acabou aquele período gestacional, né? Aí tem a cirurgia, normalmente a queda intensiva quando é por cirurgia, por um estresse, por uma perda muito grande, você tem que contar dois, três meses após, que é o período que o cabelo... Agora também tem uma coisa, quando a gente tá grávida não cai nada quase, né? Nada. Fica muito difícil. É raro você pegar grado. O cabelo fica muito bonito, aí não tem perda nenhuma. Agora, os três meses depois... E tem a questão também da tireoide, né? Isso, são as hormonais, né? Que é tireoide, quando tem muito, quando tem o hipotireoidismo, quando tem um descontrole hormonal, tem a queda. E outra questão também que muita gente não sabe, não se preocupa, é com a questão de anemia. Com essas, como eu falei, modas de dieta, pessoas que são vegetarianas, veganas, que não ingerem a carne vermelha e faz por conta própria, sem orientação de um profissional e não repõe o ferro... Tudo tem a ver com a proteína? Com o ferro da carne. Com o ferro, com o ferro da carne, com o ferro, aí teria que repor o ferro da carne com o ferro vegetal, de origem vegetal, né? E aí faz por conta própria, não repõe. Leite, tem pessoas que não tomam leite também, o leite também, o cálcio. Facilita os nutrientes a entrar no cabelo. Então, assim, o principal pilar, uma alimentação saudável, fez uma alimentação saudável, você não precisa de mais nada pro cabelo crescer. A não ser, assim, aqueles que, ah, realmente meu cabelo não cresce, tem que ver a genética, não tem milagre, né? Se você vê sua família toda, as mulheres e os homens com pouco cabelo, cabelo que não cresce muito, é sua genética. Você pode dar uma melhorada, pode evitar de cair, pode se nutrir bem, mas é genético. Ninguém que não tenha um cabelo muito cheio vai ter de uma hora pra outra. Mas dá pra melhorar, né? Dá pra não deixar cair, pra não piorar. E tem as técnicas de corte, né? Do cabelo, pra fazer o cabelo ficar mais volumoso. Como é que é isso? Fala aí alguma coisa. A gente tem as técnicas de corte. O cabelo que é um cabelo mais fino, mais leve, a gente sempre mantém o cabelo mais reto. Porque o cabelo mais reto, ele sobrepõe uns fios um sobre o outro e você mantém o volume do cabelo. O cabelo que é mais volumoso, a gente dá um corte com mais movimento, que é um corte fragmentado, que são os cabelos que a gente tira, ao invés de botar um sobre o outro, a gente retira o cabelo um sobre o outro. Tipo desfiado? Sim. Em camada? Em camada é cabelos sobrepostos, né? Em camadas diferentes. E cabelo picotado é um cabelo tipo a onda do mar. Pensa na onda do mar. Isso é um cabelo picotado. Um cabelo fragmentado é um cabelo um dentro do outro, porque você elimina o volume do cabelo. Pode ser picotado, pode ser desfiado, sim. Mas o desfiado, conforme você vai desfiando ele, você pode afinar muita fibra do cabelo e ele começa a romper. Então tem que tomar muito cuidado com o desfiado. Eu fiz duas técnicas do meu cabelo, um período. Uma era ela fazia camadas e dava, deu, meu cabelo ficou super volumoso. E a outra foi, ela girava, torcia o meu cabelo e fazia assim com a tesoura de navalha e cortava. Essa técnica que fez o volume, ele deixava o meu cabelo macio. Essa técnica de desfiar ele, com ele enrolado, deixava o meu cabelo muito embaraçado. E aí ele não deu volume, ele deu uma minguada. Qual a diferença? A diferença é porque o desfiado, como eu falei, ele afina a ponta do cabelo. E quando ele afina a ponta do cabelo, ele começa a quebrar. Começa a dar ponta dupla. Então ele começa a embolar na parte que ficou com maior quantidade de cabelo. A parte, quando você torce o cabelo e corta reto, você mantém todo o cabelo do mesmo tamanho. Quando você torce o cabelo e desfia, você mantém o cabelo na parte de cima. O cabelo tem três zonas. Zona 1, zona 2 e zona 3. A zona 3 é o cabelo mais velho. Então essa zona 3, ela fica muito desfiada, fica muito rala. Porque dá cega, já está mantratada com o tempo. Sim, é um cabelo mais velho, com mais agressões ambientais, de química. Então ele começa a quebrar. Aí fica rala a ponta e o meio do cabelo fica volumoso. É como ele começa a embolar. O outro, você falou que você fez um picotado, não foi? Foi de camadas. De camadas. O que ele fez? Ele retirou as camadas, uma sobre a outra, dando movimento. Então ele renova a ponta do cabelo. Aquele cabelo, quando a gente corta cabelo camada de longos, são cabelos mais velhos. Então você renova a ponta de baixo para cima. Então você consegue dar vitalidade no cabelo, renova as pontas dele. Então ele dá brilho, dá movimento. Fica fantástico. Porque normalmente tira-se a ponta. Mas a parte de cima continua velha, sem ponta. Sobre essa questão de produtos para passar no cabelo. Daqui a pouco a gente também volta para falar dessa questão da estética. Mas a gente ouve falar muito de produtos naturais, por exemplo, a babosa, o óleo de coco. É indicada essa direção? Eu já ouvi falar em mel, tanta coisa, né? Mas olha só, eu fiz essa pergunta para ela, só que o nosso tempo já acabou. Aí a gente vai voltar respondendo e falando mais a respeito da saúde do cabelo, tá? Então não sai daí, voltamos já. Hoje nós estamos falando sobre um tema super interessante. Toda mulher gosta de falar, senta em um consultório, com as amigas, sobre cabelo. Ah, mas o que você passa no cabelo? Como é que você faz para fazer esses ondulados? Como é que faz para fazer esse cabelo ficar liso? Enfim, são tantas coisas, né? A gente não tem ideia, mas começando aqui com as nossas especialistas, é um assunto bacana, é importante e fundamental, né? Para deixar a pessoa se sentindo bem, leve e feliz também. Mas com o nosso ânimo, né? Quando o nosso cabelo está bem cuidado. E eu perguntei para você sobre a questão dos produtos que você deve passar. Caseiros, industrializados, o que você recomenda? É assim, depende do caso, né? Se você tem acesso aos produtos naturais, que na época da vovó que usava, fazia aquelas máscaras com babosa, óleo de coco hoje em dia, que é usado para várias coisas, inclusive para hidratação de um cabelo ressecado. Só tem que saber, assim, certinho, que produto usar, não fazer muita mistura, não usar o produto errado num tipo de cabelo que não vai combinar, um óleo de coco num cabelo que está oleoso, que tem uma dermatite seborreica. Então, não é o ideal, né? Estar usando. Mas é válido, sim, os produtos artesanais que tem, naturais, que a gente tem acesso, que toda a população pode ter acesso. E tem também os produtos industrializados, que cada vez, né? Estão evoluindo mais ainda, com produtos cada vez melhores, inclusive para cabelos platinados, né? Tem produtos hoje em dia que faz, lógico, dependendo da tonalidade e da raiz do cabelo. E que não destrói o cabelo, que não resseca o cabelo, que até trata o cabelo, né? Então, tem muita novidade. Então, é válido os dois. O que a pessoa precisa ter cuidado com essas químicas que a gente vê, né? O uso de química, alisamento, cloração. Antigamente, se usava mais, mas fazia aqueles cachinhos. Como era o nome daquilo? Permanente. Permanente, né? Ainda se faz permanente? Não, não se faz. Hoje, a gente faz muito pouco volumóide. Não é o cacheado. É um volume, uma ondulação na ponta do cabelo. Fazia-se muito mais. Hoje, faz muito pouco. Mas tem o alisamento, formol. Ou, enfim. Essas escovas, né? O que que danifica o cabelo? Você está falando de cabelo saudável, né? E uma das lutas é cortar essas coisas que vão contra esse cabelo saudável. O que que seria isso? É, assim, o principal foi como ela falou. Por exemplo, você querer transformar um cabelo preto ou castanho escuro num cabelo platinado. Só aí a própria descoloração vai danificar o cabelo. Outra coisa também que eu pego, às vezes, vários pacientes que submeteu. Ah, fiz aqui uma coloração, uma química no cabelo. Ah, não gostei. Aí vai lá no mesmo dia ou na mesma semana, coloca uma outra cor por cima. Química em cima de química. Química em cima de química. O cabelo não aguenta. Aí chega com o cabelo partindo, caindo, acabado. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Fez uma coisa, não ficou tão satisfeita. E o que acontece? Dá pra recuperar esse fio ou tem que deixar crescer e esperar? Com muita paciência. Não, aí você faz um tratamento, né? Até tratamento também em salão, né? Tem as hidratações que pode fazer, as cauterizações, sem química, só pra poder hidratar. A primeira coisa que seria assim, fez uma coisa no cabelo, uma química, um alisamento, algum processo que já é agressivo o cabelo, não gostou, espera um pouco, procura um profissional habilitado pra se orientar quando você poderia fazer uma outra coisa pra amenizar, nem que não recupere totalmente, assim, aquela cor ou o jeito que você queria. Então, assim, tem que ter uma consciência disso. Não pode misturar uma coisa com a outra. E as escovas, essas que alisam com formol, essas realmente são proibidas, né? O formol é proibido, tem uma concentração muito mínima, porque ao longo do tempo pode dar prejuízo tanto pra pessoa como pra quem está fazendo, né? Pra saúde, porque inala, né? Quando você passa aquela chapinha ou secador, aquele vapor que sobe com formol, você inala, tem muita questão de alergia, passou um produto, deu alergia, até com produtos pra hidratar. A gente vê nas caixinhas, né? Pra fazer um teste na pele, numa parte da pele. Normalmente, é, às vezes não faz, a maioria das vezes não faz em salão, não sei se é muito costume usar pra fazer esse teste. Pergunta, geralmente. Você tem alergia alguma coisa? E às vezes o formol ou um outro produto químico vem escondido, que não pode ser usado, né? Que não é liberado pela Anvisa, vem escondido na fórmula que às vezes nem o profissional não sabe. O representante passa pra ele que não tem. Ele passa pro cliente que não tem. E quando usa no cliente, pode dar uma alergia se o cliente for sensível, pode não dar, mas ao longo do tempo pode ter o prejuízo também, tanto pro profissional como pro cliente também. Qual é o cabelo mais saudável? Chega lá pra ti, qual é aquele cabelo que você vê? Nossa, que cabelo saudável? Normalmente, cabelo saudável é aquele cabelo sem química, né? E também tem aquela cliente como eu tenho também, que tá comigo há 30 anos quase, e ela faz todos os processos dentro do salão. Obedece, né? É, obedece, é obediente. E aquele cabelo, nesse período, ele não tem mais o que fazer, só manter, porque quando você faz tudo corretamente, você não tem que ficar tratando o cabelo. Eu tenho um cliente que tá comigo há 30 anos, que hoje ela só faz um tratamento a cada 3, 3 meses, porque é um cabelo saudável. E olha que ela faz aplicação de coloração a cada 30 dias, mas é uma coloração adequada, é um produto de shampoos bons, e ela lava o cabelo só no salão. Ela vai duas vezes ao salão, e o cabelo dela é perfeito, não tem ponta dupla, não tem ressecamento. É você, é igual a dieta, você se manter com tudo saudável e correto, ser obediente. Eu tenho muito cliente de cabelo saudável, muito. Quanto tempo a gente tem que cortar o cabelo? De quanto em quanto tempo, mais ou menos? Em dois em dois meses é o certo, pra você renovar, porque o cabelo ele envelhece, como eu falei. As pontas, né? As pontas ele envelhece. Temos 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3. A zona 3 é o cabelo mais velho, dependendo, tem pessoas que não gostam de cortar cabelo. Demora às vezes um ano, seis meses, aí quando vai aquela ponta rala, fina, fala, eu não quero cortar só uma ponta. E aquela ponta que a gente tira, não faz nenhum benefício ao cabelo, porque ele já estragou muito, envelheceu muito. Com as agressões ambientais, as pessoas têm muito hábito de usar piastra em casa, secador, elas não estão habilitadas a usar. Secador, bebeli, chapinha. E não estão habilitadas, não tem a oportunidade de fazer corretamente, né? Então vai danificando o cabelo. Então é importante dois em dois meses, pra que você não tire muito o tamanho do cabelo. E nisso você vai fortalecendo, mantendo o cabelo saudável. A gente também tem no salão a questão dos apliques, né? Qualquer pessoa é recomendada colocar aplique pra alongamento do cabelo, que a gente vê que tá um boom aí, né? Tem que falar sobre tudo, gente. Eu sou curiosa. Sobre todas as coisas que as pessoas estão fazendo no cabelo. É, até assim, no meio artístico, por exemplo, tem bastante e isso acaba influenciando as outras pessoas. É, porque as pessoas olham na televisão, nossa, quanta quantidade, né? E parece que é natural. É, e acha que é o cabelo realmente, exatamente. E faz até propaganda de shampoo, né? E na verdade não é. Na maioria das vezes, não são todas, lógico, né? Assim, o que eu vejo, assim, na minha experiência, é que aonde eu coloco o aplique, tem muita queda, muita falha, entendeu? Pode ficar com os buraquinhos. Fica, exatamente, com aquela alopecia ali, como se fosse uma alopecia areata, que até já passa a ser uma patologia. E assim, por incrível que pareça, eu peguei um paciente de semana passada no consultório com uma dermatite seborrheica intensa. O que é a dermatite seborrheica? É uma... O couro cabeludo tem as glândulas sebáceas. Então tem uma produção excessiva de sebo. Aquela oleosidade. Tomando aquela oleosidade, quando é... Aí tem os graus, né? Quando é muito leve, quando é bem leve, são só oleosidade. Quando vai passando de médio pra intensa, vem as crostas, aquela descamação e as espacas. As caspas, sabe o que a gente chama? Caspa? A caspa, só que é bem mais intensa. E inclusive essa que foi, além da dermatite seborrheica, ela tinha psorias, que já é uma patologia, pode dar em qualquer parte do corpo, inclusive no couro cabeludo. E ela já estava preocupada, estava com o cabelo bem curtinho, que ela sempre usou o aplique, e que ela tira no verão, e tirou porque estava muito ruim o couro cabeludo, mas queria tratar rápido, porque ela já quer colocar o aplique agora no inverno, que pra ela tem que colocar o aplique. Aí você tem que explicar que realmente não é indicado, tendo uma patologia no couro cabeludo, colocar um aplique, né? Porque é simples em tratar, né? É, porque força ali, né? Porque traciona, né? Você me deve... Não sei se vocês botam um aplique. Sim, colocam. Traciona o couro cabeludo, então tem que ser um couro cabeludo que esteja saudável, um cabelo que esteja saudável. Uma pessoa que esteja equilibrada, né? Equilibrada, e mesmo assim, aonde você coloca, tem que ter uma manutenção. Esses períodos, né? É, tem que ter a manutenção, acredito, tem que ter a manutenção de semana em semana, mês em mês, não sei como que funciona. Como é que é essa questão do aplique? Bom, a gente tem vários tipos de apliques, né? A gente tem o de queratina, temos o de fita e temos o tic-tac. O tic-tac é aquele que você coloca pra um evento e retira. A pessoa mesmo pode colocar. E temos o de fita, que ela permanece. Ela não é tão agressiva, ela não tampa os poros, porque ela é feita no cabelo e não no fio do cabelo. É feita no cabelo, são quantidades maiores. E temos a de queratina, que ela é colocada num chumaço de cabelo bem menor, que faz essa parte do mofo, da caspa, porque isso não existe manutenção. Quando não existe essa manutenção, realmente, de fato, dá o que ela falou. Dá fungos, dá mofo, o cabelo embola, fica aquela... Porque o cabelo, ele cai, né? Ela pode dizer, ele cai até sem fio diário. E esses cabelos que eles caem... É normal o cabelo de cabelo, né? Sim, é normal. É saudável. Até porque você renova. Os fios vai se renova nos fios. E quando esses cabelos caem, eles estão presos pela queratina. Eles ficam presos ali, mas eles ficam soltos. Porque nascem outros, mas não são colocados naquela queratina. Se não fizer manutenção, esses cabelos que estão soltos, eles começam a embolar. Porque você lava, você deita, você amarra, você tem as agressões ambientais, como o vento, você passa... Então, eles começam a embolar e fazer um ninhozinho. E esse ninho dá fungos, dá mofo, dá caspa, dá... Porque pode criar umidade excessiva. Sim, você lava o cabelo, não seca. É uma coisa a mais no seu cabelo que é fora da sua naturalidade. Então, se não houver de fato a manutenção, um produto específico, você danifica o cabelo e perde. Qual é esse período desse cuidado, desse... A cada 30 dias, você vai ao salão para ver aqueles cabelos que foram soltos, naturalmente que é o que cai, e ver se eles estão embolando, se não estão embolando. Você alinha, tem um produto específico. Quando a pessoa passar a mão no cabelo, ela já percebe, né? Ela já sente a diferença. Se o cabelo está certinho ou se está em alguma coisa errada. Porque o cabelo começa a embolar, começa a criar ninhos. Igual o de passarinho mesmo, né? Tipo aquele dread que diz... Ou se fosse de nó, né? Fica com nó. E é necessário você trocar o seu aplique a cada três meses. Retirar tudo, fazer um tratamento no cabelo. E a pessoa também pode fazer esse aplique porque vai fazer uma viagem, vai para uma festa. E depois ela pode retirar e ficar sem ele. Aí seria o tic-tac, né? Não. Tanto tic... O tic-tac é no dia. É só para colocar então. Só para colocar para uma festa, né? Agora, esse de queratina, que ele fica três meses, as pessoas que têm hábito de colocar, como ela falou, uma paciente, ela acostumou, não consegue mais careca. Fica viciada, né? Porque tem aquela quantidade que ela tem o cabelo, então ela acha que aquela quantidade que é o certo. Aí quando ela tira, parece que está meio careca. É com a unha. Quando você coloca a unha, que você tira a unha e fala, ai meu Deus, a unha está horrível. Mas eu prefiro a unha grande do que a unha curta. Então, tudo tem que ter uma manutenção para que você tenha sucesso e tenha um cabelo saudável. Agora, essas coisas de shampoo. O shampoo, ele alisa, ele faz esses milagres todos que a gente vê na propaganda, aquela mulher com aquele cabelo. Ou cada cabelo, cada pessoa deu o seu cabelo mesmo e não vai mudar? Não, eu acho que são médicos, né? Não, assim, alisar totalmente não, né? Mas esses antifreezes, deixa mais macio, deixa mais fácil de pentear, mais domado o cabelo, isso aí tem. Essas máscaras, né? Tem muitas máscaras modernas, você usa até em casa, que ajuda bastante. Mas basicamente o shampoo, ele serve para quê? Para lavar? Para lavar. Limpar. Tirar a sujeira, essa gordura que você falou, né? Isso, a gordura. Em casa, inclusive, a indicação é que você passe um shampoo só. Tem gente que fala, ah, tem que passar um shampoo, tira a sujeira, passa o outro para poder limpar. Não existe isso. Se você tira em excesso aquela oleosidade, você acaba estimulando mais oleosidade. Dá para lavar duas vezes, como fala no shampoo, fala assim, passe duas lavagens. Não, não precisa. Uma vez é o suficiente shampoo. Só se o cabelo estiver muito sujo. A menina pode deixar o cabelo muito sujo. Mesmo assim, o shampoo, ele tem o detergente que ele vai limpar. Então, a não ser que seja o sem sal, aqueles mais naturais. É uma vez só o shampoo. O shampoo é no couro cabeludo, aquele que sobrou, você passa para a ponta. E o condicionador, o contrário, né? O condicionador é do meio para baixo, para as pontas, evitando o couro cabeludo. Para não criar essa oleosidade que a gente tirou com o shampoo. Exatamente, oleosidade excessiva, né? E só para amaciar e para tratar a ponta, que é a mais agredida e que é o cabelo mais velho, né? Que é do meio para baixo. Perfeito. Então, daqui a pouco a gente volta com mais espaço feminino. Deus abençoe. A gente está aqui falando de cabelo e tem alguns irmãos aí, né? Em casa perguntando, mas o que cabelo tem a ver com as coisas de Deus? Olha, fala mais de cabelo do que você imagina a palavra de Deus. A gente fala do cabelo de Sansão. Fala que Deus, ele contou, todos ele sabe, todos os fios de cabelo que a gente tem na cabeça. E a gente já perdeu todo o cabelo. Deus, ele é maravilhoso, né? E ele quer nos ver bem. Ele nos deu cabelo, né? Então, como é gostoso a gente ver esse cuidado de Deus. Deus, ele nos ama. Deus, ele se importa com cada fio do nosso cabelo. Imagina com as tuas emoções, imagina com a tua saúde, com a sua família. Ele te ama. Então, nunca duvide que Deus, ele se importa com você. Se na palavra de Deus diz que ele contou cada fio de cabelo nosso, imagina o cuidado que ele tem com as nossas necessidades. Quando você estiver passando por qualquer problema, busca o Senhor, que eu tenho certeza que ele vai suprir cada uma das suas. Bom, eu quero agradecer já a participação de vocês, da Liliane Fagodes, que é dermatologista. Então, tem as informações dela na TV, para você que tiver alguma necessidade, procurar a dermatologista. A gente falou aqui de tantos casos graves de pessoas perdendo cabelo, passando por algumas situações tão difíceis. E, às vezes, não procura um dermatologista. Procura uma dica numa amiga, procura dica, de repente, com pessoas inadequadas. Então, indicado é realmente, como você falou, né, Kelly? Buscar, quando chega alguém lá contigo, cliente, com algum problema, ela já indica uma dermatologista para poder tratar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Não é só para pele, gente. É tudo, né? Dermatologia é tudo. Todo esse cuidado. Aquela questão dos implantes, a dermatologista que faz ou é um especialista? Não, implante do... De cabelo. Do mega hair? Não, de cabelo mesmo. Ah, sim, é. Aí já é um cirurgião, dermatologista que faz. Aí é uma área bem específica, já é um especialista, já só para cabelo. Que aí já é algo bem mais dramático para quem quer recuperar essa calvície. Mas funciona? Funciona. Para alguns casos funciona. Agora está bem avançado as técnicas. É, eu já vi cada caso que é surpreendente. Está bem avançado, inclusive aqui no Rio tem um centro na Barra muito avançado. A gente sabe que é algo que tem um custo muito elevado. Tem, é bem elevado. Risco também, porque é uma cirurgia, né? É, mas não é tão arriscado não, porque a cirurgia tem anestesia geral, anestesia local, mas assim, o custo é avançado e tem muita gente satisfeita. Legal. É. E a Kelly, ela também, ela tem um salão, Kelly? Trabalha com salão? Tem um salão há 17 anos no Novo Iguaçu. Novo Iguaçu. Então, o pessoal que está aí no Novo Iguaçu, ou então, né? A gente olhando ela assim, já quer ter o cabelo igual o dela, todo ondulado. Então, se você quiser também, é só entrar em contato, né? Marcar um horário e ir lá fazer uma visita e ter esse cuidado, né? Com você, como você falou. Às vezes a pessoa chega lá no salão com o cabelo bem danificado, com o tratamento, né? Com uma rotina de tratamento, acaba recuperando os fios e fica bonito. Então, ficam perfeitos, bem saudáveis. Isso. O meu cabelo, o meu cabelo é tingido e eu uso máscara também, como você falou, nas pontas. Eu faço a lavagem dele aqui, mas eu estava falando para elas que aqui no programa eu vou gravar, né? O Segredo de Televisão, quatro programas hoje. Aí eu uso aquele talco para fazer... Esse talco, ele danifica. É o shampoo seco. É o shampoo seco, né? Que a gente chama, shampoo seco. Não, eu acho que para você usar assim, né, esporadicamente não danifica, tem marcas boas, né? Que não deixam ele duro. Fazer lavar direitinho. É, e depois lava, retira normalmente, né? Não é para a pessoa ficar, como era antigamente, né? Vários dias sem tomar banho, sem lavar o couro cabeludo. Esse que é o perigo, né? Você usar muito produto, né? É, muito produto. O hairspray também. Às vezes é até desnecessário, né? Que é aquele hairspray, ele é... Só de passar você sente um cheiro muito forte, porque é uma cola, né? Que fica no cabelo. Mas aí é usado esporadicamente, né? Numa festa, você vai ser, né? Madrinha, quer um cabelo mais armado. Não é uma coisa para o dia a dia, né? Não é para isso, né? A gente tem que ter cuidado com esses excessos, né? Quero convidar vocês, então, para a gente ir lá na cozinha, para a gente provar o nosso Wingsburgues, X-Burgues, que o chefe Wilson fez para a gente. Vamos lá, a gente não pode deixar, né? De degustar, ainda mais que aqui está o cheiro do hambúrguer. Então, está aqui, ó. Também falei delas, né? Entre em contato com elas e também entre em contato com o Wilson. É Vitória Gastronomia. Vitória Gastronomia, a gente tem. Vitória Gastronomia. Viu como rendeu bastante, ainda tem um pouquinho aqui no forno. Rendeu bastante por quantidade. E é prático, é fácil de fazer. Vocês viram que é muito fácil a gente fazer. Pode fazer para uma festinha ou deixar para as crianças chegarem em casa. Imagina, chegar as crianças em casa, para o lanchinho da tarde, tem um mini hambúrguer que esperar. Perfeito. Estou quase levando esse pratinho. E você que fica em casa, o nosso beijo. Deus te abençoe. Acompanhe a nossa programação aqui na Boas Novas. Compartilha com os teus amigos. Entra lá no canal se você perdeu algum programa. Se você gostou desse programa, também vai lá para o canal. E aí você pode compartilhar. Curta a nossa página no Face. E sempre fique aqui com a gente. Você é nosso convidado especial. Vamos provar? Um grande beijo. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos pegar aqui? Eu vou servir para vocês. Um grande beijo. Um grande beijo. E assim eu vou ser um grande beijo. Que vai te میnee. Um grande beijo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.